O ano letivo foi retomado há pouco mais de duas semanas e com o resgate das aulas, a quantidade de pessoas que usam o transporte público de Itajaí aumentou. É isso aí, aí você já viu, né gente, em alguns horários, os ônibus que circulam entre os terminais do bairro Cordeiros e também do bairro Fazenda ficam super lotados, mas é super lotado mesmo. A nossa equipe acompanhou essa situação e agora a gente mostra pra você na reportagem. Acompanhe e veja a sardinha enlatada que está aqui em Itajaí. Veja só. O movimento de passageiros no terminal do bairro Cordeiros em Itajaí começa antes das 7 da manhã. É pra cá que vem todas as pessoas que precisam ir dos bairros ao centro da cidade usando o transporte público. Um dos horários mais concorridos é esse que sai às 7 e 5 da manhã daqui do Cordeiros em direção ao terminal do bairro Fazenda. A Adriane vem da Murta e precisa pegar justamente esse ônibus para levar o filho para a escola e depois trabalhar. Mas tem dias que a situação fica bem complicada. Lotado, as pessoas caindo pela porta, se empurrando, pessoas de idade passando mal. É assim, é desumano o que está acontecendo. Os alunos todos sentados e as pessoas de idade de pé. Então, assim, coloca dois ônibus, um para os estudantes, um para as pessoas, porque assim, não tem condições. E eles dizem que, ah, o próximo é 7 e 20, mas as crianças têm que estar na escola 15 para as 8, então não tem condições deles ficarem se pegando 7 e 20. Não precisamos de muito tempo na plataforma para ver de perto tudo isso que a Adriane nos relatou. Conforme o horário de partida se aproxima, chega mais e mais gente que vem com os ônibus que chegam dos bairros. Entrar no coletivo é quase que um desafio. Horrível, horrível. Tem que ter pelo menos dois ônibus para a gente. Por que vocês vão aí dentro até o centro? Esmagado, amassado. Todo dia é assim? Todo dia. Principalmente depois que as aulas começam, né? Começaram, aí piora um pouquinho mais, né? Para os estudantes, né? Você é estudante, tem que chegar na escola até que horas? 7 e meia. E aí você consegue? Tem que ir espremido mesmo? Tem jeito. Os idosos, o que acontece? Eles têm que vir aqui espremidos também. Eles poderiam ir lá na frente, já sobraria mais lugares para nós que trabalhamos, né? Eles têm direito de ir sentados, os bancos vão vazios para ir pegando as pessoas no caminho. E aqui vem, ó, pode filmar a pessoa idosa ali, ó, todos aqui. Quer dizer, aqui no terminal entra essa parte de trás, ela na frente vai vazio? Vai vazio, o ônibus vai sair vazio. E nós todos socados aqui atrás. Deu o horário, o ônibus articulado vai. Cheio. A parte da frente fica vazia por enquanto porque é destinada a pessoas com direito a assento especial, além daqueles moradores que estão esperando nos pontos espalhados pelo trajeto. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, o excesso de passageiros é determinado de acordo com o estabelecido pelo fabricante, que aponta o número máximo de pessoas ou o peso máximo que pode ser carregado pelo veículo. Geralmente, em transporte público municipal, o que se vê é a mesma quantidade de pessoas sentadas viajarem em pé. Mas o limite de passageiros é determinado pelo tamanho do veículo e deve ficar exposto aos usuários. Nesse ônibus articulado, que sai do terminal do Cordeiros às 7h20 da manhã, não encontramos essa informação. Segundo funcionários da empresa responsável pelo transporte público de Itajaí, a cada 15 minutos tem um ônibus articulado que sai do terminal em direção ao centro. Nesse outro horário de saída das 7h20, a situação é bem parecida. Os passageiros se amontoam, até mesmo na porta, colocando em risco a própria segurança. Nesse caso que você viu, as imagens falam mais do que palavras, gente. E a gente vai ao vivo até o terminal do bairro Fazenda, onde está a repórter Daiana Brocardo, que sobre essa situação tem mais informações para a gente. Boa tarde, Daiana. Olá, boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos. É isso mesmo, nós levamos todos esses questionamentos até a empresa responsável pelo transporte público aqui da cidade de Itajaí para saber o que vai ser feito em relação a essas reclamações vindas da comunidade, das pessoas que utilizam o transporte público aqui na cidade. E aí a resposta que nós temos da Transpiedade é a seguinte. A empresa informou que os ônibus articulados têm capacidade para 140 pessoas, entre passageiros sentados e em pé. A placa disponível no ônibus possui dados dos veículos e o número de passageiros sentados, bem como informações de fabricante, ano e modelo. A empresa Transpiedade mantém o transporte público de acordo com o que está estabelecido em contrato. Sobre a questão dos idosos serem levados, de repente, na parte da frente do ônibus, não é possível porque a porta dianteira é somente para embarque. A medida pode provocar desconforto e insegurança, já que muitos passageiros embarcam no ponto de parada e poderiam confrontar com os idosos descendo pela porta da frente. Quanto à segurança dos usuários, existe uma orientação para que os passageiros não fiquem encostados nas portas. A Transpiedade está fazendo também um estudo para reduzir o intervalo das linhas nos horários de pico e, com isso, diminuir a questão da lotação. A empresa diz que trabalha para oferecer um serviço de qualidade para a população de Itajaí e está à disposição para receber sugestões de melhorias no transporte público da cidade. Uma das soluções para reduzir o tempo entre a saída dos ônibus em direção ao centro, uma das soluções para essa situação que a gente mostrou na reportagem, seria justamente reduzir o tempo entre as saídas dos ônibus que vêm lá do bairro Cordeiros, o terminal de lá, até aqui o terminal do bairro Fazenda, mas isso ainda é um estudo. Existe também essa possibilidade de, de repente, colocar mais do que um veículo no mesmo horário, que são os horários de pico. O que a gente percebe é que realmente são alguns horários, às 7, 7 e 5 da manhã. Agora, por exemplo, o movimento aqui no terminal da Fazenda está muito tranquilo. Os ônibus, inclusive, estão saindo daqui praticamente vazios, tem pouca gente circulando por aqui. Então, realmente, a empresa deve ouvir a população, saber quais são as necessidades e melhorar nesses horários em que tem maior problema. Que tem mais problema mesmo para ajudar também a trazer mais conforto, trazer um transporte de melhor qualidade. Mas aí tem mais uma questão, que não é só no horário da manhã. Nesta semana, inclusive, o vereador Edson Lapa solicitou, via indicação lá na Câmara de Vereadores, mais uma linha de ônibus com saída do terminal de Cordeiros, nesse horário de agora, às 12h30, porque segundo imagens, inclusive, feitas por ele, registradas por ele, a situação lá no Cordeiros, às 7 da manhã e às 12h30, é muito parecida. Também há bastante gente nos veículos, inclusive estudantes. E o pedido do vereador é que tenha, então, mais um ônibus neste horário para atender quem vem para o centro de Itajaí. Sobre este assunto, a empresa diz a mesma coisa, né? Que está identificando os horários com o maior número de pessoas e está com esse estudo em andamento para reduzir o intervalo, que hoje é de 15 em 15 minutos entre as linhas, para reduzir pelo menos para 10 minutos. O estudo é necessário para verificar o impacto de vários ônibus juntos nas vias. Além disso, estuda-se uma maneira do motorista chegar e logo sair para que as pessoas não fiquem muito tempo esperando. Mas aí, todas essas medidas para melhorar tudo isso, depende realmente desse estudo e é um assunto que a gente segue acompanhando aqui no Balanço Geral, até para saber qual vai ser o impacto, se vai melhorar mesmo, se vão ser feitas essas melhorias e o que a comunidade está pensando sobre isso. Voltamos ao estúdio do Balanço Geral. Muito obrigado, então, Daiana. Realmente, nós vamos acompanhar de perto, até porque, desrespeito ao interesse do cidadão aqui da cidade de Itajaí, e se tratando de uma concessão pública, de um serviço prestado ao cidadão, a Câmara de Vereadores, não só na indicação, no requerimento, na solicitação de uma nova linha, mas pode buscar a oportunidade de ouvir por intermédio de uma audiência pública. Aí chama a Codetran, vai chamar os responsáveis pela empresa, os vereadores, os moradores, para tentar resolver pelo menos nesses horários de pico. Agora, a questão da dificuldade do transporte coletivo não é só aqui na cidade de Itajaí.